Música Patricinha sobe o morro a procurar de putaria Os cria que te pega é da tropa da Malvina Os cria que te pega é da tropa da Malvina No som José é o mesmo pique vai descendo a bucetinha Libera essa xeré coi pa tropa da patolinha Libera essa xereco e pra tropa da patolinha O São José é o mesmo pique, vai descendo a bucetinha Libera essa xereco e pra tropa da patolinha Deixa, deixa, desce Ai, Karulho, dói E aí, e aí, e aí? Bota pra girar, moleque! Pega, pega, pega Território do salão comigua Ai, bagulho doido É que não vai nem tá juventude Olha só como tá, olha só como tá, olha só como tá Empurra, empurra, empurra e vai empurra, né, porra né Olha só como tá, olha só como tá, olha só como tá Empurra, empurra, empurra e vai empurra, né, porra né Na ferrinha, o couro combi, na fazenda o bicho pega Tem tereker pra tudo, tranor também tem peru pra ele Na ferrinha, o couro combi, na fazenda o bicho pega Tem peru pra tu, também tem peru pra ela Patricinha sobe o morro a procurar de putaria Os cria que te pega é da tropa da Malvina Os cria que te pega é da tropa da Malvina São José é o mesmo pique, vai descendo a bocetinha Libera essa xereca, foi pra tropa da patolinha Libera essa xereca, foi pra tropa da patolinha São José é o mesmo pique, vai descendo a bocetinha Libera essa xereca, foi pra tropa da patolinha Libera essa xereca, foi pra tropa da patolinha Descendo, descendo, desce, desce Puki, 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 puki Ah, pagulho doido